Amor? Oi! Oh, meu amor, ainda bem que você chegou. Estou precisando mesmo de você aqui. Tem como você fazer o favor de você pegar e ajeitar esse cifrão da pia ali? Que foi o que aconteceu? Ele bagunçou e está derramando água. E você sabe, né, que numa casa a gente precisa estar lavando as coisas direto. E eu estou sem poder usar a pia ali. Está interditado um dos tanques ali já. Justamente só por causa desse cifrão. Ajeite lá para mim, ajeite. Ah, não dá não. Vim só pegar a minha carteira. Estou voltando aí com o minutão esperando ali, ó. Armaria, Vieira. O que custa, cara? Tu pega e ajeita esse cifrão. É até coisa ligeira. Se eu soubesse fazer, eu pegar e fazia. Mas como eu não sei, eu ajeito na vida de ti. Depois eu ajei. Tem que usar assim, sabe? Caramba, Vieira. Eu preciso ajeitar o cheio de coisa para fazer aqui nessa casa aqui. E eu não posso usar o tanque por causa do cifrão. É mole uma coisa dessa. Não, pode ser uma coisa, viu? Esse meu marido nada numa casa. É a mesma coisa. Dá no mesmo, viu? Pelo amor de Deus. O que já foi que foi parar a minha carteira? Eu não estou ficando doido, não. A última vez que eu entrei aqui, eu botei essa carteira aqui dentro do quarto. E agora eu não estou achando essa carteira. Nem aqui não está. Pô, Sara, cadê a minha carteira, Sara? Está nesse negócio aí que está aí grande, Vieira. Eu já olhei. Não está, não. E eu não procure sair direto. Você está dizendo que está aí. Não está. Não estou ficando doido, não, macho. Eu sei que eu botei essa carteira aqui. Procura esse negócio aí direto. O que você acha? Estou procurando. Deixa que eu ache. Como é que pode as coisas se sumir desse jeito? Fala sério, macho. Como é que pode? Eu juro que eu deixei por aqui. Não está aqui embaixo do travesseiro, não. Como eu não ia ter botado nada debaixo do travesseiro. Será que essa bicha se encantou? A não ser que alguém tenha mudado de lugar, né? Porque diz que está aqui. Eu já olhei ali. Ali não está. Já olhei aqui. Eu estou ouvindo, viu, Vieira? Tu procura e sai direto. Se eu for aí, eu pego e saio. Está na boca. Está bom, minha filha. Está bom. Está bom? Oh, meu Deus do céu. Eu preciso. Eu não lavo as roupas que tem ali no banheiro. Não posso lavar porque o cifrão da minha tia está bagunçado. Porque eu tenho um marido em casa. Mas é a mesma coisa de não ter, né? Prefeito saindo para bater perna e me fazer. Só Deus sabe o quê? Do que ajudar o ia dele em casa. Ajudar não, né? Que eu só pedi para ele ajeitar o cifrão. Não. Mas quando não se tem alguém em casa, é assim mesmo que acontece. É o Vieira. Vieira, Vieira. Vieira, Vieira. Vieira aqui. Está vendo que eu estou ocupado ali dentro, não? Caçando uma coisa que eu não estou achando. Rapaz, pelo amor de Deus, a gente saiu, Vieira. Isso aí é uma vergonha, cara. Isso aí é uma vergonha. Eu com um monte de roupa que eu estou aqui para me lavar aqui nessa pia aqui. Bota na máquina. Eu vou mudar peça íntima em máquina, Vieira? Tu já se viu? Lavar calcinha, lavar sutiã, lavar cueca em máquina? Eu preciso lavar dessa pia aqui, ó, para me lavar. Dei licença aqui, Vieira. Pronto. Ligou, lavando, caiu. Depois é só pegar e derramar. Simples assim. Que agora eu estou caçando um negócio aqui que eu vou sair. Caiu. Simples isso. Caiu tudo mesmo. Caiu tudo. Inclusive a vergonha na cara de um homem que se disse que é meu marido. Que aqui nessa casa, tanto faz eu ter marido, como não. Que serve tudo para nada. Serve para nada. Não gira, não. Eu botei o diacho dessa carteira aqui. A Sara só para... Ô Sara, o que foi que tu escondeu minha carteira? Só para que tu ter sido tu. Não tem nada, não. Se eu tiver que sair daqui e deixar minhas coisas, o que vai fazer para eu me procurar uma carteira? Eu pego ela e espere na tua cara. Pois só pode ter sido você. Porque aqui está as tuas carteiras. Já olhei no guarda-roupa, não está? Aqui também não está. Olha, mas... Coisa bonita. Ficar escondendo a cor dos outros. Aqui, olha. Você está vendo? Está vendo? Saiu uma carteira. Que obrigado de cagar na cara da gente. Não cura esse diacho direito. Não é só dizer onde está bom. Como um dia acha que tu vim para cá carteira aí, se fosse uma cobra tinha te mordido. Tu não veio e ainda fica falando bem, peraí. Ó, está sangrando meu nariz. Foi culpa tua. Está sangrando meu nariz. Você viu? Tchau.